Uma das vantagens da cirurgia robótica é a possibilidade de utilização do software para planejamento cirúrgico. Assim a gente consegue fazer um trabalho personalizado para cada tipo de paciente. Através do software eu consigo subir ou diminuir o tamanho do componente femoral e tibial, consigo mexer na rotação do fêmur, possibilitando uma melhora do encaixe do componente, tanto do fêmur quanto da tíbia, consigo avaliar todas as possibilidades de corte, olhando de frente, olhando de lado, consigo fazer a avaliação do pré e do pós-operatório de todo o membro inferior, podendo configurar a forma mais fácil e ideal para o paciente, consigo fazer a avaliação dos cortes e dos gaps que a gente chama, que são os gaps que vão dar estabilidade na prótese, tudo isso antes de começar a cirurgia. Dessa forma o ato cirúrgico se torna mais rápido e se torna mais seguro, podendo ter uma previsibilidade de execução muito maior.